Minha razão de viver, meu maior prazer, é te amar. Nada me faz mais feliz, que poder sentir, você me tocar. E o seu espírito em mim, se mover como um mês, a minha emoção. E o seu amor invadir, de alegria fluir, em meu coração. Eu quero mais, muito mais, do seu amor, você é tudo pra mim. Senhor, eu quero mais, muito mais, do seu poder. Você é a razão do meu viver. Minha razão de viver, meu maior prazer, é te amar. Nada me faz mais feliz, que poder sentir, você me tocar. E o seu espírito em mim, se mover como um mês, a minha emoção. E o seu amor invadir, de alegria fluir, em meu coração. Eu quero mais, muito mais, do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais, do seu poder. Você é a razão do meu viver. Eu quero mais, muito mais, do seu poder. Eu quero mais, muito mais, do seu poder. Você é a razão do meu viver. Você é a razão do meu viver. Eu quero mais, muito mais, do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais, do seu poder.